Na história nós vamos te mostrar duas imagens. A primeira é desse veículo branco, uma BMW. De dentro do carro saem três pessoas, duas do lado direito e um outro homem do lado esquerdo, que seria o proprietário do veículo. Logo em seguida, esse mesmo rapaz, sem camisa, deita no meio da rotatória. A situação aconteceu na manhã desta segunda-feira. Nós estamos exatamente na avenida que divide os bairros Mata da Praia, que fica deste lado, e bairro República, que fica do outro. E foi exatamente aqui nessa rotatória onde o dono do veículo que a gente viu no vídeo ficou deitado. O pessoal disse que ele não tinha condições, não falava nada com nada. E além de aparentar estar bêbado, também, supostamente, teria feito uso de drogas. O que a gente soube desse caso? O carro que a gente viu estacionando parou bem ali, nessa vaga do estacionamento. Só que antes ele teria batido em um carro que estava estacionado num lava-jato. O pessoal do lava-jato veio atrás do veículo, tanto que eles param aqui. E aí, o que eles identificaram? Que uma outra pessoa, que seria um morador de rua conhecido aqui na região, é quem estava na direção do veículo. Ele também teria feito uso de bebida alcoólica. Inclusive, isso foi constatado pela polícia militar que veio aqui atender essa ocorrência. E eles não sabem por que esse homem estava dirigindo, nem o que esses dois teriam feito antes de toda essa confusão. Quando a polícia militar chegou ao local, eles encontraram o suspeito de 30 anos responsável pela colisão. Ele foi abordado pelos policiais, que realizaram o teste do bafômetro. O teste indicou que o condutor estava sob efeito de álcool. Além disso, foi constatado que ele não possuía habilitação para dirigir. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória para responder pelas infrações cometidas. A gente não teve informações sobre o que aconteceu com o dono do veículo.